Olha, eu vou fazer o seguinte, a Elisane tá aqui do meu lado, eu vou tirar o meu sapato, sabe por quê? Pra vocês entenderem que as minhas pernas terminam na cintura dela. Agora pode subir a imagem, por favor. Vai subindo. Continua, tem caminho ainda. Mas vai devagarinho, vai devagar. Ó, minha cintura, a perna dela ainda não acabou. Vai subindo. Sobe. Oi, gente! Sobe mais um pouquinho. Sobe pra você ter o rosto lindo. Menina tão bonita, hein? Você também. Que menina linda. E a primeira vez, ó, isso aqui não é muito comum pra mim, viu, gente? Ao lado de homens, eu já me senti assim, olhando pra cima. Mas olhar pra cima e ver o rosto desse, tão bonito, é a primeira vez que acontece comigo. Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você calça? Atualmente, 39,40. 39,40. Olha, eu tenho 1,86m, eu calço 41m. Eu fiquei surpresa com o tamanho do seu sapato. Você veio hoje de sapatilha, mas você costuma usar salto alto? Não. Não tenho condições de usar salto alto. Mas não tem condições? Por quê? Você tem vergonha? Também. É, fico muito alta. Mas você já é alta. Você quer experimentar? Sim. Então, vamos trocar de sapato? Vamos trocar de sapato, vai. Esse aqui não é tão alto assim. Esse aqui, pode... Te ajudo. Eu experimentei um salto 15 no Japão. Pode se apoiar, menina. Pode se apoiar. Eu não sei muito bem andar de salto. Não se preocupa, não se preocupa. Aí você me diz que não precisa nem andar. Só experimenta. Elisane, ela tá ali toda empolgada no salto, né? Eu acho que ela não vai deixar mais de usar salto, não. Sabe por quê? O sonho dela é ser modelo. E modelo, independentemente da altura... Usa salto. Usa salto. Pra editorial, pra fotografar. Gente, olha isso. Renatinha. Muito mais alto. Agora, Elisane, eu vi aqui na reportagem você dizendo que sentia muitas dores no corpo. Onde é que mais te incomoda? É... Incomoda muito no joelho, na coluna e na cabeça. E eu sinto mais forte dores também no coração. Acho que... É mesmo? Tanto que eu não posso fazer nada muito pesado, esforço. Praticar esporte. Doutor, o problema dela é hormonal? Boa pergunta. Bom, bom dizer a todos os telespectadores, telespectadoras. O quadro da nossa, da Elisane, que veio aqui, de Belém do Pará, é uma coisa muito assim... Não é muito anormal, mas também não aparece muito. Olha, coisa interessante. Aqui no nosso cérebro, a gente tem uma glândula chamada hipófise. Tá aqui, ó. E ela é controlada pelo hipotálamo, que são nomes um pouco difíceis, né? Mas eu quero mostrar nessa outra imagem aqui do meu lado, pra facilitar pra vocês de casa. Essa glândula hipófise aqui, que vocês estão vendo, ó, na base do cérebro. Ela que libera o hormônio do crescimento. E essa glândula aqui, eu tava vendo os exames dela agora, antes do nosso programa. Ela, no caso dela, ela fez uma ressonância magnética e mostra essa glândula um pouquinho mais aumentada de tamanho. É o que a gente chama de hiperplasia da hipófise. Que é o aumento da glândula. E essa glândula, como ela aumenta, ela pode liberar mais hormônio. O crescimento dela, a partir já dos 9, 10, 11 anos, ela começou a ter aquele crescimento maior do que o normal. Nessa fase, é que... Os ossos crescem muito rápido, mas o músculo e os tendões... Não acompanham? Não acompanham. Então, dá muita dor. Mesmo pra ela fazer atividade física, ela vai ter muita dificuldade. Porque se ela fosse, já na infância e na adolescência, acostumada a fazer isso com reabilitação, ela ia conseguir com muita facilidade. E uma coisa que todo mundo, quando vê uma pessoa muito alta, é falar, a primeira coisa, ela pode ser jogadora de vôlei, pode ser jogadora de basquete. No caso dela, seriam esportes não adequados, então, doutor? Não são adequados agora pra ela, porque ela vai ter muita dor, Ana. E uma das coisas que eu tava vendo... Você já conseguiu...